Uma salva de vós para vocês que estão aqui, tá certo? Parabéns por estarem aqui, muito obrigado pela presença de vocês, é com muito carinho, muito prazer que me dirijo a vocês, obrigado pela atenção em vocês, ok? Eu sei que é muito difícil de prestar atenção em alguma coisa e obrigado pela atenção em vocês. Então vamos começar sem delongas, falaremos sobre a universidade, o tema atualíssimo, tá certo? Um tema que a gente vai tentar contribuir para o debate há mais de mil anos, muitos estudiosos, que dedicam vidas e vindas para esse tema, da história, da filosofia, da medicina, da psicologia, da psicologia, da psicologia, da geografia, então a gente vai contribuir um pouco nesse debate, da biologia também, que é o professor Luiz aqui pra gente, a gente contribui com esse debate aí, tá? A gente vai sacar o princípio de uma filósofa, a Ana Arendt, que é o princípio da alteridade, que ela fala que a gente tem que respeitar o outro, como o outro é, mas foi o princípio conjunto das filósofas. Essa filósofa viveu na época do Hitler, no nazismo de Hitler, ela foi convidada a se atirar da Alemanha, porque o Hitler perseguiu os judeus, ela era judia, e aí a gente teve que, ela teve que ir para os Estados Unidos, para fugir da maconça de Hitler, que todo mundo conhece, os três campos de Hitler, e aí ela fugiu, foi para a gente escrever sobre esse princípio da alteridade, tá? Ou seja, a diferença dos um, com a puta, de um mais sobre os velhos do outro, é como isso é legal, tá? Como isso é importante. Então ela escreveu, vou tocar um princípio clássico, ela disse que a banalidade do outro, ela fala, mas para o Hitler, o judeu, não era nada, o judeu era uma coisa, como uma pedra, então essa pedra é descartável, então foi por esse sentimento que Hitler matou milhares e milhares judeus, a mandando, mandando um dos generais, que é o Hechman, a Ana Arte vai escrever o livro, Hechman, em Jerusalém, a gente era o general de Hitler, e quando ele foi julgado, a gente falou, vai para a gente, ele é julgado, e quando ele é julgado, o juiz perguntou para ele, mas como é que você fez isso? E eles vão falar assim, olha, para mim foi normal, se eu seguia, lei, ou seja, na lei alemã, na Constituição alemã, dizia que a raça alemã era superior, e que os judeus eram seis dominados, tá? Foi aí que ela escreveu esse princípio aqui, a banalidade do mal, ou seja, o mal, aquele ser, aquele mal, eu acho que o caso, porque aquele mal, aquele ser que era uma coisa, que era uma coisa, se tornou limical, banal, e a gente talvez, na cidade de hoje, liga um pouco desse princípio, quando a gente olha, mentiros mortos, o Rio fala um pouco sobre isso, refugiados, que estão com fome, meninos de rua, homossexual, sendo pisoteados, mal tratados, então a gente vai até, vai falar um pouco sobre esse princípio, do outro, eu quero que você entenda, que o outro, está dentro da sua casa, o outro convive, com o teu mal, com a tua comunidade, porque nós somos uma comunidade, a Santa Maria, ela não é o mal, a tua na sua, aqui a gente se comunica, aqui a gente fala com o outro, a gente se toma na rua, a gente se fala na rua, é ou é? não, você vai para o outro, você se toma, e ele fala com ninguém não, aqui não, a gente se conecta, a gente fala, igual de um para o outro, a gente está junto, está misturado, quantos de vocês, e olha o primeiro, eu me explico, eu me explico, eu me explico, então aqui não tem como, a gente ter esse princípio aqui, tá? Então vamos para frente, então o princípio de uma arte, é a humanidade do mal, negação do outro, outro princípio, que ela destaca também, nesse livro, é o amor único, o amor que compreende o outro, na diferença do outro, alguma coisa é o amar, quem é igual a mim, concorda comigo? É fácil ou não amar, quem é igual a mim? É fácil, agora quem é diferente de mim, e que eu tenho que amar essa pessoa, porque ela é diferente mesmo, isso é difícil? Sim ou não? Amar? Sim. Muito obrigado. Então assim, amar, entender o outro, na diferença do outro, é que é o grande dilema da nossa sociedade hoje. Então nós temos pessoas com discursos, raivosos, rancorosos, discursos de ódio, contra aquele povo, aquele outro povo, contra aquela descendência étnica, com aquela opção sexual, certo? Então a gente vai trazer esse amor muito, de Hannah Arendt, que é esse amor que compreende, o outro pode vir a ser, principalmente o outro, porque o outro não é o carnal, o outro é o outro, como vocês me ensinam. Toda noite, quando a gente chega em sala de aula, eu aprendo com vocês, eu aprendo com o figurante, chega cansado, o outro, a diferença é com o cansaço dele, eu sei que o outro, a outra está ali, porque pegou um os latados, está cansado, está com sono, eu entendo, porque o aluno, o meu aluno sabe o que eu estou falando, chega em mim e fala, o professor falou assim, assim, beleza, porque o que é isso? É esse amor muito, que é a filósofa prévia, é esse amor que conecta. Desculpa. E aí hoje a gente vai, esclarecer algumas ideias, tomar uma vacinazinha contra o ódio, eu acho que tem muita gente, por aí afora, que é o caso de vocês, que precisa de uma vacina, eu quero dar um slide, uma vacina contra o ódio, uma vacina de amor, de compreensão, uma vacina de amor muito, trouxe aí uma fauna, é uma personagem interessantíssima, da literatura internacional. Vou começar então falando um pouco da polarização do Brasil, imagine você, você,